Oi, gente! Oi, gente! Boa tarde! Tudo bem com vocês, gente? Olhem, gente, vocês gostaram do meu visual? Olha só, tô com essa bandana aqui, né? Eu acho que no vídeo de ontem, o Varrendo, eu tava com ela também, né? Mas ontem eu tava mesmo com o cabelo solto. Olha, gente, essa bandana. Coloquei esses brincos também, que eu já mostrei pra vocês no vídeo. Esse brinco aqui que minha mãe comprou. E olha, gente, o meu batom. Olha, gente, que lindo! Olha, gente! Tô parada assim pra vocês verem de todos os lados, olha! Viu, gente, como é que ele é bonito? Eu sei que esses batons chegaram hoje, minha mãe encomendou três. Eles são da Avon, pra mim não confundir, gente. É Natura com Avon. Esses batons são da Avon. Deixa eu ver aqui, ela comprou um. Um é marrom, o outro é o lilásinho, que eu já tive desse lilásinho. E o outro é o vermelho. Eu sei que esse vermelho aqui, olha, gente. Esse vermelho aqui, ó, é o que eu tô usando. Olha. Ele é da Colortrend, da Avon, gente. Olhem só. Botando assim bem perto pra vocês verem a cor dele. Eu acho que no vídeo ele ainda sai um pouco claro. Porque ao vivo ele é um pouco mais escuro. Mas até que ele saiu mais escuro do que das fotos que eu tirei. Gente, eu tirei umas fotos. Elas ficaram tão lindas, gente. Eu botei no Instagram. E assim, né, quando às vezes você se produz tanto pra fazer uma foto. Você quer que aquela foto fique bonita. Mas essa foto, gente, eu nem me produzi muito. Eu nem fiz a sobrancelha. Eu nem, sei lá, passei uma base. Eu só passei mesmo o batom na boca. Aí fui e tirei as fotos. Aí eu vou botar aí pra vocês verem no final do vídeo. Eu vou botar aí pra vocês verem as fotos que eu tirei no Instagram. Eu sei que minha mãe encomendou. Aí minha mãe falou, ah, vai demorar a chegar. Gente, nem demorou a chegar. Porque tudo tá passando tão rápido. O tempo, os anos, né? Tá tudo passando tão rápido que as coisas... Eu sei que eu tirei a foto. Aí eu olhei e deu que... Eu já tinha uma hora já que tinha tirado. Eu falei, meu Deus. Já tem uma hora já que eu tirei essas fotos. Aí eu sei, gente, que foram esses três aqui. Foram três batons que minha mãe comprou. Pera aí, gente, que eu vou pegar eles aqui. Ah, eu queria que eles aparecessem. Olha, gente. São três batons que minha mãe comprou. Todos os três da Colortrend. E a gente tá aqui, gente, também com essa revista aqui, ó. Essa aqui é da Natura. Revista da Natura. Gente, quem aí gosta das coisas da Natura? Não é merchan, não, tá, gente? Só tô perguntando. Tá? Quem gosta. Porque eu e minha mãe, a gente gosta. Essa revista aqui, eu tenho que dar uma olhada nela com calma. Eu sei que ela tem o... Logo de capa, né? O Todo Dia. O Natura... Natura Todo Dia. Diz que pode ir até pra geladeira. Eu sei que eu olhei um perfume aqui... Da Natura Humor. Aí eu fui e lembrei da minha avó. Porque minha avó, ela tinha muito... Minha avó gostava muito de comprar. Minha avó tinha um estoque... Um estoque só de Natura, gente, no quarto dela. Porque ela sempre gostou muito de comprar cremes, desodorantes. E tem um desodorante também, mas eu acho que é da Avon. Que ele é até conhecido como cheirinho de vovó. Eu esqueci o nome... Acho que é toque de amor da Avon. Eu sei que lembra a minha avó, gente. Aquele cheiro. Quando eu sinto aquele cheiro, eu lembro da minha avó. Gente, que saudade que eu tenho da minha avó quando eu vejo essas coisas. Porque ela faleceu, foi em maio. Aí quando eu vejo essas coisas assim, me dá uma saudade da minha avó, gente. Eu sei que... Tô aqui com a revista pra ver, na Natura. E quem aí, gente? Vocês aí, mulherada. As amigas, as meninas. Quem aí, gente, também gosta dessas... De se maquiar, de batom, de maquiagem. Qual de vocês gostam? As amigas aí, Kenia. Hein, gente? Qual de vocês gostam aí de se cuidar? Eu sei que eu e minha mãe aqui em casa, né? Como a gente trabalha com a beleza. A gente gosta muito dessas coisas. E é bom, né, gente? Pra nossa... É bom a gente se cuidar pra nós, pra nossa autoestima. Assim, o que importa mesmo é a beleza de dentro. Mas a gente se cuidar também, a beleza de fora, né? Nada mal. Eu sei que aqui... Minha mãe comprou... Ela já até mostrou no vídeo. Ela comprou esse... Eu acho tão legal quando as youtubers fazem assim, ó. Elas mostram assim. Ela comprou esse lápis. Esse lápis marrom, ele é pra... Olha, gente. Ele vem com um pentinho e vem com... Isso aqui é uma escovinha. Ele é pra pentear as sobrancelhas. Aí você faz assim, ó. Penteia as sobrancelhas. Gente, vocês acreditam que eu nunca tirei sobrancelha na vida? Eu só pinto. Mas tirar, nunca tirei, não. Mas quem sabe, né? Um dia eu... Assim, não é que é medo. Não é que eu tenho medo da pinça. Mas, por enquanto, eu prefiro só pintar mesmo. Pintar com lápis ou usá-la assim, natural. Como agora. Sem nada. Eu sei que aqui a gente tem algumas coisinhas, gente. Como essa... A gente tá renovando a nossa... A nossa... Qual o nome do negócio? Deu branco. A gente tá renovando as nossas makes. Eu vou mostrar pra vocês aqui, gente. Algumas makes que a gente tem. Que a gente tem que renovar. Né? Renovar. É... Então é isso. Eu vou mostrar pra vocês. Aí ali, gente, tá a nossa necessé. Essa necessé aqui que minha mãe ganhou. Acho que quando ela foi... Não sei se minha mãe ganhou ou comprou. Eu acho que ela ganhou. Porque ela trabalhava. Aí tinha... Ela tem... Uma necessé que ela ganhou do hospital onde ela trabalhava. Eu vou perguntar a ela. Eu não sei se isso aqui foi a patroa dela que deu a ela. Eu sei que essa aqui, gente, é a nossa necessé de maquiagem. É... Aí aqui tá a revista da Natura, né? Como eu mostrei pra vocês. Né? Que tem muitas... Vou dar uma abridinha aqui pra gente ver. Olha, gente. Eu sei que... Ah! Esse aqui foi o perfume que eu falei pra vocês. Que eu lembrei da minha avó. Lembro da minha avó quando eu vejo ele. O morro da Natura. Eu acho que é bom. Pera aí. Eu queria mostrar pra vocês o rímel. A gente, eu e minha mãe... Estamos precisando de rímel. Eu sei que isso aqui são os três batons, né? Como eu mostrei pra vocês. Isso aqui, gente, é a nossa máscara de cílio. Que não tem que a gente agora pra usar. Eu nem tô usando mais. Porque além de me dar alergia no olho, ela já tá velha, né, gente? A gente, usando ela, a gente botava água. Mas agora, acho que nem água, eu quero dizer. Minha mãe, quando quer usar, usa água. Mas nem sei se minha mãe tá usando mais. Máscara de cílio. Essa aqui é da... Eu nem sei. Acho que é da Avon também. Na época quando eu comprei. Na época, quando eu comprei, já tem dois anos. Esse lápis aqui é um lápis prata. Né? Lápis de olho prata. Eu quase não uso ele. Falando nisso, eu vou fazer uma maquiagem, gente. Pra vocês, eu vou mostrar. Aí eu vou ver o que eu posso usar. Esse lápis prata. Esse aqui é o... É o outro lápis que eu já mostrei pra vocês. Esse aqui é o lápis preto. Esse lápis preto também aqui, eu quase não tô usando mais, gente. Porque já tá velho. E dá alergia no olho. Eu fico com uma coceira no olho. Sabe o que eu passo, gente? Pra alergia, quando me dá coceira no olho. Eu passo é limão. Pego três gotinhas de limão. Pingo. Porque antigamente, na casa onde eu morava, na casa do meu pai, era muito fechada. Aí tinha muito morfo. Não entrava muito sol. Aí eu só vivia com o olho ruim, gente. Só vivia com o olho inchado, coçando, vermelho. Aí eu ia, lavava com limão. Mas hoje em dia, graças a Deus, não tem mais essa alergia braba igual eu tinha. Ainda tem, mas... Quer dizer, é menos. Mas se eu usar essas coisas assim, esses lápis antigos, eu acho que vai me dar alergia. Então, eu prefiro não usar. Isso aqui é uma paleta também que eu comprei. Essa paleta aqui, gente, eu comprei na época. Eu acho que foi essa que eu comprei. Eu não sei se foi a outra. Porque foi a festa da minha avó. Foi os 80 anos da minha avó. Essa minha avó que faleceu. Aí eu queria uma maquiagem assim, bem colorida, né? Porque era festa. Aí eu queria uma maquiagem bem alegre, bem colorida, gente. Mas eu acho que não foi essa aqui que eu comprei, não. Eu acho que foi a outra ali que eu já vou mostrar pra vocês. Mas olha, gente, ela tá bem... Né? Ela tá bem precarazinha. Quer dizer, já tem dois anos. E também não é bom você ficar... Quer dizer, ela já tem dois anos e também já tá passada. Né? Porque ficar usando as coisas assim... Sei que ela tem as cores bonitas. Ela tem laranja. Eu sei que uma vez eu ouvi a mulher falando na TV. Ah, você não tem... Quer dizer, minha mãe falou. Ah, você não tem um blush. Você pega o batom e usa como blush. A pessoa quer se maquiar. Não precisa de muita coisa. Né? Se você não tiver muita coisa. Você quer fazer uma maquiagem simples. Você pega o batom vermelho, passa na bochecha ou rosa. Eu sei que ela tem umas cores bonitas, gente. Essa maquiagem aqui. E essa aqui que eu acho que eu comprei. Esse joguinho aqui que eu comprei no Intuit. Esse aqui é mais novo. Esse aqui tem um ano. Eu comprei. Tem essas cores, né? Super brilhantes. Essas cores aqui eu nem usei. Esse prata. Tem esse azul também. Que é bem cheguei, né, gente? Pra quem quer causar. Mas esse aqui que a gente tá usando. Aí eu só uso isso. Eu só uso sombra e um batom. Esse aqui é o mate. Mate real. Esse aqui, deixa eu ver do que que é. Da Color Trend, da Avon. Esse aqui é da minha mãe, base. Eu não gosto de usar muita base, não. Primeiro, porque minha mãe fala que eu sou nova. E não preciso, assim, de ficar tacando muita base no rosto. E segundo, porque me dá... Eu até gosto de usar. Porque quando você usa uma boa base, pô, seus rostos, se você tem alguma imperfeição, alguma marca de espinha, some tudo. Mas o meu problema é que me dá espinha. Fica com a minha cara... Meu rosto cheio de espinha. Isso aqui é um batom vermelho. Não dá pra abrir, gente. Porque como eu tô gravando, né? Com uma mão só, não dá pra mostrar pra você. Mas isso aqui é um batom vermelho, também antigo. Isso aqui é um rosa. Eu sei que eu chegava na casa da minha avó com esses batons. Minha avó falava... Maiara, você... Com esses batons... Minha avó falava, é feio, Maiara. Esses batons pra nossa cor. Aí eu pensava, poxa, minha avó, ela é... Minha avó, ela é racista. Ela fica falando essas coisas. Mas eu nem ligava. Eu falava, poxa, minha avó é racista. Fica falando que batom vermelho, batom rosa. Porque eu... Eu gosto de batom vermelho, rosa. Ela falava, é feio pra nossa cor, Maiara. Você tem que usar um marronzinho. Um mais clarinho. Mas assim, eu acho que ela falava... Porque também da época dela, né? Porque na época, antigamente... Acho que as mulheres negras, elas usavam... Até numa revista eu vi... Uma revista raça antiga que tinha lá em casa... Que os tons... É... Pra pele negra, bonitos são... É... Marrons... Cobres... Dourados... Agora, hoje em dia, né, gente? Que tem um empoderamento negro... Que esses batonzons... Tem até azul. Aí minha avó falava... Ah, Maiara, você... Você que é esse batom, você tem que usar um marronzinho... Que combina mais com a sua cor. Ai, ai, mas eu nem ligava, gente. Nem ligava. Ficava assim, não ficava... Ah... Eu só falava, mas... Sabe, gente? Não... Guardava rancor da minha avó por causa disso, não. Aí eu sei que é isso, gente. É... Essas aqui são nossas maquiagens... Que a gente tem que renovar. Aqui na NCC, gente, só tem... Não tem... O que tinha, eu tirei. Agora, o que tem ali dentro é só mais apontador de... De lápis. Né, gente? Mas aí eu quero saber das amigas aí. Se elas gostam de maquiagem. Se vocês gostam de se maquiar, gente. Se vocês gostam de fazer a unha... As unhas. Eu sou manicure. Como eu já falei pra vocês, né? Mostrei a placa no portão. Sou manicure. Minha mãe é cabeleireira. Eu também sei fazer... Alguns tipos de cabelo. Aí as amigas aí que moram perto, se quiserem vir... Se cuidar comigo, podem vir, tá, gente? Ai, ai, gente. Sei que é isso. Mostrando pra vocês aí. Então, gente... Andei pensando aqui, né? Qual bate-papo que eu quero bater com vocês hoje. É, tava conversando aqui com a minha mãe que ela tava falando que aqui a gente... A gente vai ficar sem água, acho que até sábado. Eu não sei o que que a CEDAI tá... Está resolvendo. Deve ser alguma manutenção. Então, algum problema que deu. Porque aqui a gente tem caixa. E a água da caixa parou de encher. Mas a vizinha já tinha avisado a ela que... Aqui a gente... Né? Porque a água faltou. A vizinha nossa aqui avisou. E diz que é até sábado, gente. Aí a gente não sabe... É... Nós não sabemos quando vai voltar. Se vai voltar... Diz que é 48 horas. Não sabe se vai voltar ainda hoje. Ou se vai ficar até sábado mesmo. É... Mas eu andei aqui pensando, gente. É... Até uma amiga, né? A amiga Kenia. Botou aí nos comentários que... Quando é que vai... Quando é que vai começar a quarentena da dona de casa? Porque todo dia a gente tem que fazer alguma coisa. Todo dia tem a comida pra fazer. Tem o chão pra varrer. A casa pra limpar. Todo dia. É a mesma rotina todos os dias. E nós, donas de casas, não temos férias. Gente, todo dia tem que fazer alguma coisa. Todo dia a gente tem que... Né? E quem... As amigas aí que são casadas têm seus maridos. Às vezes o marido sai cedo pra trabalhar. Aí eu sei que minha avó que era assim. Acho que as duas... Minhas duas avóis eram assim. Tinha que aprontar a marmita. Cinco horas da manhã já tinha que estar com a marmitinha ali, ó. Prontinha. Pra quando eles fossem trabalhar e eles estarem com a marmita prontinha ali pra levar. É... Aí eu tava pensando, né? Como nós mulheres... Como nós mulheres somos fortes. E as mulheres também que trabalham fora pra sustentar. Trabalha fora. Ainda chega cansada. Às vezes tem que... Tem que fazer a janta. Ainda tem que limpar a casa porque o filho... Tem filho... Tem criança, né? Tem criança pequena. Tem bebê. Tem bebê e ainda trabalha fora. Ainda tem que cuidar do marido. Gente, é tanta coisa. Tantos afazeres. A mulher chega cansada do trabalho. Aí o filho preguiçoso não fez nada. Aí quem tem que limpar é a mãe, né? É a mãe que tem que limpar. E a mulher também diz que a mulher consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Você tá cozinhando, tá lavando o banheiro. Eu sei que eu não gosto disso, não. Porque esse negócio de fazer tudo ao mesmo tempo, pra mim, acho que não dá, não. Porque eu sou assim. Se eu tô fazendo uma coisa... Por exemplo, se eu tô fazendo comida, tem que fazer a comida. Porque se eu for fazer a comida... Fazer a comida e lavar a boeira ao mesmo tempo, alguma coisa vai queimar. Ou arroz, ou feijão, a carne. Você esquece. Se você tá fazendo a coisa e vai, esquece. E quando você vê, a comida tá queimada. Mas as mulheres, né? Minha mãe. Minha mãe faz várias coisas ao mesmo tempo. Né, gente? E eu tava pensando como as mulheres são guerreiras. Como tem mulheres que lutam, né? Que trabalham. Que acordam cedo todo dia. Enfrentam condução cheia. Né? Pra garantir. E tem mulheres também que são chefes de família. Mulheres que são chefes de família. Que não tem... Que são elas... Só elas... Por elas mesmas. Pra sustentar os filhos. Sem a ajuda dos pais. E é só ela ali. Só ela pra sustentar a casa sozinha. E a mulher, ela tem uma força. A mulher, ela tem uma força. Assim, não tô desmerecendo os homens. Não estou desmerecendo ou... Menosprezando os homens. Mas a mulher, ela tem essa força. Que até a Bíblia fala nisso. Tem uma palavra na Bíblia que fala, né? Que a mulher... Que a mulher é forte. Né, gente? E eu estava pensando nisso, assim, refletindo. Né? Porque tem mulheres também que superaram coisas. Que passaram por coisas na vida. Situações. É... E venceram. É... Que passaram por situações. Por problemas. Superaram. Mas realmente, gente. A mulher que consegue mesmo fazer essas coisas. Porque o homem, eu acho que... É, porque, assim, cada um, Deus deu o... Deus criou cada um com seu cada um. O homem tem, né? O DNA do homem. A mulher é o DNA da mulher. Então, é... Diz que a força do homem tá no braço. Mas a força da mulher, ó. Tá na cabeça. Por isso que nós mulheres temos que nos valorizar. A gente tem que pensar. Né? Usar a nossa inteligência. Nossa inteligência feminina. A gente tem que pensar, né, gente? Antes de tomar certas atitudes. É, decisões. É, às vezes, até em relacionamento. Por exemplo, se você tá num relacionamento. Você vê que aquela pessoa não te valoriza. Ou a pessoa... Sei lá. Muitas mulheres aí sofrem, né, gente? Violência. Mas a mulher tem que pensar. Tem que pensar com a mente. Com a inteligência dela. E... E buscar. Porque a mulher é forte. Então, é... Com a inteligência. Com a força. Com a capacidade que a mulher tem. Ela... Ela consegue. Né, gente? Ela consegue... É... É... Vencer. Então, a amiga aí falou que a gente tem... Muitos afazeres pra fazer num dia. É verdade. Será que o homem conseguiria fazer uma coisa? É... Conseguiria fazer uma coisa tão... Assim, será que o homem conseguiria varrer, limpar? É... É... Tem homens. Muitos homens, né, gente? Que ajudam, sim, as mulheres. Mas... Eu acho que isso é mais da mulher mesmo. A mulher conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sei que uma vez minha mãe me falou que um rapaz falou com ela. Não sei se ela viu num comentário alguma coisa. Mas o rapaz falou que ele admirava. Que o que chamava a atenção dele na mulher. A mulher trabalhar. A mulher... Que ele gostava de mulher. Acho que era isso. Que ele gostava de mulher que tem filhos. Mulheres que tem filhos que chamam... Que o que chamava a atenção dele era a força que a mulher tinha pra trabalhar. Pra manter a casa. E pra sustentar, né? As crianças. Né? Porque a mulher trabalhava. A mulher que trabalha tem que tomar conta das crianças. E ela tinha essa garra, essa força pra... Pra isso. E isso chamava a atenção nele, gente. É isso que chamava a atenção dele. Assim, não foi... Não foi o corpo. Não foi, talvez, a beleza. Mas o que mais chamou a atenção dele é isso. Por isso que eu falei pra vocês até. Que a gente tem que se cuidar. A gente tem que se... Mesmo se cuidar, se maquiar. Mas o que vale mesmo, o que mais vale é a beleza interior. Porque muitas mulheres... É... Assim, pro homem... Né? A beleza física também conta. Mas a beleza interior que tem dentro de você... O seu valor, a sua essência, o seu jeito. Isso também vale. Vale muito. Porque o que adianta? O que adianta você ser igual a maçã? A maçã tão bonita. Mas aí quando você vai... Quando você vai dar a mordida na maçã... Aquela maçã tá podre. Ela não tem nada pra oferecer. Mas aí eu queria... Queria passar essa mensagem pras amigas aí. Pra nós mulheres que nós somos fortes. Nós somos corajosas. Eu sei que hoje não é Dia Internacional da Mulher. Mas no Dia Internacional da Mulher eu não gravei vídeo. Então fica pra hoje. É... A mulher, a mãe... Né, gente? A irmã, a filha, a amiga. É... Então isso serve pra todas as mulheres. E eu queria falar com vocês, amigas. Quem aí gosta de... Quem aí gosta de cozinhar? Quem aí gosta de... Ah, tem dia que a gente tá na preguiça, né? Tem dia que a gente não tá afim. Tem dia que a gente não tá afim de ir pra cozinha. Tem dia que a gente não tá afim de varrer. Tem dia que a gente não... Tem dia que a gente não está afim de limpar. Mas é o que a amiga aí falou. Não tem... Não tem férias. Não tem quarentena. Todo dia tem uma coisa pra fazer. Às vezes eu... Eu tiro por mim. Às vezes eu falo... Ah, por exemplo, fazer a unha. Ah, eu tenho que fazer minha unha. Aí eu penso... Não, mas antes de fazer a unha... Eu tenho que lavar o banheiro. Aí eu vou lavar o banheiro. Aí daqui a... Não. Lava a louça. Aí daqui a pouco eu vejo que o banheiro tá sujo. Aí tem que lavar o banheiro. E daqui a pouco surge uma coisa, surge outra. Aí nunca dá tempo de fazer a unha. Mas é assim, gente. É... A gente... Isso acontece comigo. Quando eu quero fazer minha unha. Eu sempre tenho uma coisa pra fazer. Eu falo... Meu Deus, surge tanta coisa pra fazer. Aí eu sei que... O serviço de casa... Diz que o serviço de casa é o serviço, né? Que a gente mais... Como é que é? Que dizem que a gente mais trabalha. Que quem é dona de casa... Que o dica, né? Tem mais trabalho que tem de coisa pra fazer. Igual louça. Louça aqui em casa, na pia. Aqui em casa sempre tem louça. A gente lava, lava, lava. Mas daqui a pouco quando a gente vai ver, vai olhar. A pia tá cheia de louça. A pia tá cheia de louça. E a gente sempre tem que tá lavando a louça. Eu sei que a minha mãe fala que o homem pode até fazer. Mas a mulher que tem um jeitinho. A mulher que sabe... Sabe arrumar. Sabe decorar. E tem a criatividade. Porque tem muitas mulheres que são casadas com homens que sabem fazer as coisas. Homens que sabem... Homens que sabem cozinhar. Homens que sabem varrer, limpar, lavar. Mas a mulher que... A mulher que tem também aquele jeitinho, né? O jeitinho de arrumar, de cozinhar. É o da mulher. Vamos dizer que esse é o papel... É o papel da mulher. Quando você pensa... Quando você pensa assim... Ah, cozinhar. Talvez você não pense logo... Ah, um homem cozinheiro. Mas... Você pensa numa mulher. Mas hoje em dia... Hoje em dia tem. Existem sim muitos homens... Homens cozinheiros. Homens que cozinham até melhor do que mulher, né gente? Hoje em dia tem muito disso. E... Mas eu acho que sim. Que sim. Que o homem deve sim ajudar a mulher. Porque... Não é porque ela é mulher que tudo... Que tudo vai ficar pra ela. Né? Pelo menos... Por exemplo, se a mulher tem que trabalhar. A mulher tem que trabalhar e teve... E tem o filho. Aí não tem com quem deixar. Aí se o marido puder ajudar... Puder... Né? Puder... Puder... É... Ficar com a criança. Ou então a mulher acabou de ter neném. Aí... Por exemplo, a mulher acabou de ter neném. Ou então tá com o barrigão grávida. Aí não aguenta, né? Porque quando... É... Acho que quando a mulher fica grávida... Acho que a mulher fica meia mole. Meia com vontade de dormir. Então o que é que custa, né? O marido ir lá e se esforçar. E fazer uma comidinha pra mulher. Né? Porque amor é isso. Amor não é... Não é só te falar. Amor é... É demonstrar. Né? Então... O que é que custa, né? O homem também ajudar. Ajudar a mulher a... Nós agradecemos. O que é que custa o homem também? Já que ele ama. Quem ama, cuida. Então eu acho assim. Mas... Eu fico olhando. Eu via no trem. Aqui no trem. No trem, no ônibus. No ponto de ônibus. Eu vejo muitas mulheres vindo de trabalho. Sabe, gente? Que... É igual minha mãe fala. Que é mais mulher do que homem. Eu vejo mais mulheres. Mulheres vindo de trabalho. Sabe? Muita mulher mesmo. Qualquer dia desse eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Como é que é o ponto. Aqui da minha cidade. Mas... São muitas... Muitas mulheres. Eu sei que eu conheço histórias de muitas mulheres. Mas... É... Sabe? Quando você quer uma coisa. Eu acho isso muito bonito, né? Quando você quer uma coisa e você... Se esforça. Você corre atrás. Seja mulher ou homem. Você corre atrás. Você corre atrás pra trabalhar. Né? E tem muitas mulheres que são assim. Que correm atrás pra ajudar o marido. Correm atrás pra... Correm atrás pra... Pra ajudar. Ou porque ela quer conquistar algo a mais. Mas tem... Tem já mulheres que não, né? Tem mulheres que não gostam. Não gostam de trabalhar. Não gostam de... Gostam é... Às vezes até de... Assim... Como eu posso dizer. Elas gostam talvez de... De não trabalhar. De viver sustentadas por maridos. Mas não. Tem mulheres que vão à luta. E vão atrás. Mesmo pra... Crescer. Né? E é isso, gente. Eu quero falar pra vocês. O vídeo de hoje. Que eu tava... Pensando aqui. Refletindo comigo mesma. Como a mulher é forte. É... Como a mulher consegue... Como a mulher consegue fazer tantas coisas. Né, gente? Porque todo dia... Todo dia você tem uma coisa pra fazer dentro de casa. Dentro de casa diz que é onde você mais trabalha. A minha mãe até falava... Ah, vocês... Vocês querem me fazer de escrava. Vocês não levam nem um copo pra pia. Antigamente. Porque deixava o copo no meio do caminho. Deixava prato. Aí ela tinha que estar lá catando tudo. E levando pra pia. Ai, ai, gente. Mas hoje em dia eu não sou mais assim, não. Hoje em dia eu ajudo minha mãe. Mas... É... Ela continua trabalhando, né? Eu sei que eu gosto de cozinhar. Eu gosto de ir pra cozinha. Eu gosto de... Eu gosto de usar meus temperos. Minhas coisas. Eu gosto, gente. Eu gosto muito. E aí, vocês mulheres? O que vocês acham? Que nós... Não é assim? Não é verdade? A gente... A mulher não é assim. Não faz tudo. É... Assim, ao mesmo tempo. Tudo que ela... Tudo que ela tem que... Se tá fazendo uma coisa, daqui a pouco larga, faz outra. E o que é que vocês acham aí, amigas, da minha opinião? O que é que vocês pensam a respeito desse assunto? Sobre a mulher ser forte, a mulher ser guerreira. E as mulheres também que superaram, né? Muitas coisas. E hoje em dia aí estão vencendo. Eu sei que tem até o seriado de Todo Mundo Odeia o Cris. Mas... Mas... Mas isso aí é outra coisa. A Rochelle, ela fica assim... Ela se... Como é que se diz? Toda hora ela larga o emprego. Ela fala... Ah, não preciso disso. Meu marido tem... Tem... Tem dois. É dois. Dois empregos. Não, mas isso aí é outra coisa. Isso aí ela fica falando que o marido dela tem. E não ela. Eu sei que ela... Eu acho que ela gosta um pouco de... Talvez viver, né? Um pouco assim... É... Ela até trabalha. Mas só que ela... Tipo, ela tem essa... Essa vantagem. Ela fala que o marido dela tem dois empregos. Que ela... Não precisa trabalhar. É... Mas não. Tem mulheres que... Que não querem depender. Que querem ter sua própria independência. E aí, gente? O que vocês acharam do meu vídeo? Vocês gostaram? Deixem aí embaixo a opinião de vocês. Sobre o assunto de hoje. E como eu disse, né? Eu vou botar aí pra vocês no final do vídeo. Vou botar as fotos que eu tirei. Com esse batom que eu mostrei. É... Que eu tirei e coloquei no Instagram. As fotos ficaram muito bonitas. Tá bom? Hoje o vídeo foi mais voltado pra mulheres, né, gente? Eu mostrei maquiagem. Falei sobre as mulheres. As mulheres fortes. As mulheres empoderadas. Eu acho que hoje o vídeo foi mais voltado pras amigas. Mas os homens também que quiserem comentar, né? Podem ficar à vontade. Falar de suas esposas, suas filhas. Quiserem comentar, fiquem à vontade. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje. Eu gosto muito de conversar com vocês. Já tô triste já. Porque tomara que chegue logo o outro dia pra mim poder colocar logo outro vídeo. Pra gente conversar mais. Tem muitos assuntos pra gente conversar. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o like, tá, gente? Compartilha aí, gente. Compartilha aí o meu canal. Vi que isso tá chegando. Chegando. Eu tô com... Acho que eu tô com 36. 36 inscritos. Tá chegando gente nova aí. Tá bom, gente? Então, vocês que gostarem, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos. Tá bom, gente? Pra gente crescer. E pra gente trocar ideias. Porque é sempre bom trocar ideias. Tá bom, gente? Um beijão. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Acho que eu não esqueci de falar nada, não. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.